E tamo de volta com mais Medieval 2, a campanha do jovem ateu. É o seguinte, vamos despachar esses caras aqui, esses rebeldes aqui. Eu vou levar três swordsmen e dois longbowmen, vamos acabar com eles. Olha isso galera, olha esses cavaleiros cara, olha essas unidades doido, eles são muito fortes cara, vamos ver se os inimigos conseguem vir pra cima da gente e aguentar as flechadas. Acho que eu vou mirar, eu vou mirar nos Armored Sergeants aqui na frente, não importa se eles tem armadura, eu vou mirar com flecha normal, tentar matar o máximo que der. Olha, tá morrendo bastante hein. Vamos vir pra cá com os cavaleiros aqui. Charge aqui, olha o charge doido. Eu acho que os cavaleiros vão dar conta de tankar e de matar todo mundo ali. Vão mirar nos Shiverick Knights, nos cavaleiros aqui. Se eles tentarem passar por aqui, as estacas vão dar conta. Se tentar passar por aqui, a estaca de madeira vai matar. Vai tudo morrer. Eu vou manter o nosso comandante aqui na frente, o nosso capitão. E os caras estão todos fugindo já, mano. Os caras não aguentam não a porrada. Os caras não aguentam o pancadão. Vamos ver uma luta de cavaleiros de perto. Olha o general, olha o cavalo preso. Caramba, eles tomam duas, três lançadas antes de morrer. Esses caras são muito fortes, doido. É a melhor unidade de cavaleiro que existe no jogo, esses... Fica aqui. Não vai a lugar nenhum, não. Fica aqui em geral. Vou continuar mirando no cavaleiro lá. Vou aguentar o charge dos caras aqui. Eles não vão aguentar. Por que que eu tô acertando o meu próprio pessoal, cara? Eu não mirei lá. Que estranho, tá ligado? Vamos esperar, vamos esperar. As flechadas de fogo... Por que que vocês estão atirando aí, filha da puta? É aqui que atira, dojento. Os caras tão atirando errado. Tudo errado. Agora eles tão mirando nos cavaleiros ali. Pronto, agora tá queimando os malucos tudo. Fugiu. Acabou. Morreu os mercenários e tudo. Morreu. Não tem mais. Volta pra Angers aqui. Agora, retraina geral aqui. Eu não tenho muito slot, né? Bom. Deixa eu ver. Aqui, como é que tá? Tem um cara só. Deixa eu consertar os navios aqui antes de ir embora, né? Eu vou só passar o turno, galera. A não ser que eu tenha algo pra fazer aqui. Esse pequeno exército aqui. Consegue dar conta desses merda? Eu vou te derrubar honravelmente. Sim, senhor. Move para destruir o inimigo. Morre e pronto. Balista, executa. Eu preciso acabar com esses espanhóis aqui. Não dá pra deixar os espanhóis crescerem aqui na nossa província, não. Eu poderia fazer um castelo em Leon, não poderia? Não, já era. Leon tá muito evoluída pra virar castelo. Leon precisa ter economia. Comida. Comida. Precisa ter... Estrada. É a única coisa que Leon precisa ter. Aqui em cima tá tudo sob controle. Vamos lá. Vamos passar o turno. O meu barquinho foi interceptado aqui. Eu acho que não é um problema. Vai ficar tudo bem. Eu vou vir direto no Império Sacro Germânico. Ou nessa cidade da Veneza. De Veneza aqui. Acabar com eles. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos passar. Olha só. Um gigantesco exército do Holy Roman Empire contra... Nosso exército aqui. Eu poderia correr. Eu poderia correr aqui. Mas eu tenho como ganhar. Eu vou correr, vai. Ok, fomos roubados, galera. Ahn... Bloquear o porto. Ahn... É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Eu vou tomar a cidade de Veneza. E no caminho eu vou tomar... Opa. Marinha polonesa. Eu tenho... Eu tenho bastante barco. Pra me defender. Ahn... Eu tive mais coisa roubada aqui. Será que os sicilianos aceitam map information? Ah, maldito. Maldiçoo! Ahn... Eu... Meu settlement aqui... Que exército gigante, velho. Ahn... Talvez eu consiga lutar. Mas é aquilo. É um talvez muito... Meu Deus do céu. Junta aqui um no outro. Face the might... Eu vou pegar esse exército pequeno aqui na porrada. Ih, não tem como. Tá bom. Eu vou ter que lutar contra... Caramba, cara. Olha o exército dos caras, velho. É muita flecha. É muita flecha. Ahn... Eu vou ter que fazer uma blitzkrieg contra eles. Sim, Milo. Preparando os meninos para atacar. Isso, embora. Eu não sei se eles irão pra cima da gente. Ahn... Ou se eu vou ter que ir pra cima deles com os cavalinhos aqui. Será que eu vou ter que ir pra cima deles com os cavalinhos? Cadê eles? Nosso inimigo não aparece. Vamos vir pra cá. Vamos... Vamos... Perseguir os nossos inimigos com os cavalos. Talvez a gente não precise ir. Ok. Ahn... Crossbow Militia. Olha aqui. Agora eu tô conseguindo ver os caras. Eu vou charjar, doido. Eu vou charjar com os cavalos. A gente sacrifica os cavalos aqui nessa batalha. A gente consegue ter uma vantagem contra eles. Oh, peraí. Não. Eu vou subir aquela colina ali. Vamos subir essa colina aqui. Daqui de cima dá pra ver eles e planejar melhor. Vamos charjar aqui os crossbows. Acabou. Já era os crossbows. Aqui estão tudo mortos já. Nosso inimigo está ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos enxergar o inimigo. Tá, deixa eu recuar aqui, porque ficamos presos aqui. Vamos correr dos caras. Esse povinho aqui tá indo pra lá. A gente consegue acabar com eles. Beleza. Beleza, charja. Agora vieram os reforços inimigos. Agora que a gente acabar com quem sobrou. Se a gente conseguir acabar com quem sobrou aqui. Putz, nossos cavalos estão tudo morrendo. Vamos fazer o seguinte. Aqui Vamos ter que virar pra lá. Vira pra lá todo mundo. É o jeito. Porque a gente tá num... Numa posição aqui que é muito ruim. Corram! Corram! Essa milícia de lanceiros aqui deu trabalho pra gente. Todas as milícias eram trabalho, né? Acho que eu vou charjar lá. Eles estão parados ali. Eu vou charjar eles pelas costas. Eles vão tudo morrer. E não morreu não, doido. Foge. Esse cara que tá morto. Esse... Esse... Aquela cavalaria ele já era. Ahn... Os inimigos parecem que estão fazendo aquela manobra escrota. De ir pro lado... Oposto que a gente tá... Odeio isso, cara. Vou ver se eu consigo botar as balistas aqui em cima dessa colina. O terreno importa, né? Mas, às vezes, a balista fica bolsalizando e não atira. Vamos lá. Esse cara tá vindo pra cima, é impressão minha? Vou mandar o cavalo lá daqui a pouco, doido. Eu não tenho general. Só tenho capitão. Então, eu vou ter que aguentar. Estou indo pra onde, seus putos? Vem pra cima, cara. A balista tá arrumando aqui. Junto aqui em geral. Junto aqui todo mundo. Acho que dá... Acho que dá pra acabar com esses caras aqui, doido. A gente precisa que a balista fique no ângulo bom. A balista nunca tá no ângulo bom. Quando a gente tenta utilizar balistas, a gente sempre tá no ângulo ruim. Tá voando o flechado aqui. Vamos finalizar esses... Peasant Archers aqui. Os caras são meio loucos, né? De mandar os arqueiros na frente. É tudo loucura. Eu vou utilizar o meu capitão aqui pra meter tiro nos caras. A balista agora tá atirando. Tomara que ela acerte. Volta pra cá. Cavalaria. Volta. Só pra prender os malucos. Prende. Acho que a balista consegue dar um tiro bem... Eita, eles tem balista também, é? Tá bom. Vou destruir. Eles tem várias. Eu vou destruir as deles. A balista não quer atirar por algum motivo. Vou atirar ali. Nossa, a gente tá tomando muito tiro, cara. Corre pra cá, doido. Pra não tomar tiro. Ai! Ai! A gente tá ganhando aqui. A balista dos caras já não tá mais se mexendo. Vem pra cá. Funcionou a estratégia aqui. Cercamos o inimigo com a Blitzkrieg. Acabou, mano. Os caras tão tudo fugindo aqui. Os caras tão tudo fugindo aqui. Os caras vão... Ô dificuldade de acabar com os caras aqui, mano. Vamos correr pra cá com nossa cavalaria aqui. Eles tão indo e voltando. Os nossos inimigos vão e volta. Vão e volta no combate. Por que que as balistas matam o general? Pô, agora parece que os caras vão se comportar. Vamos acabar com... Vamos acabar com os caras das balistas aqui. Vamos! Vamos! Eu não vou mandar o general matar qualquer coisa porque não vai dar muito certo, né? Isso aqui tem 85. Ali eu vou mandar o general pra aquele bolo de inimigo lá em cima. Vou continuar. Vou continuar. Vou mandar matar aqui, cara. Mata o máximo que der aqui, doido. Cara, tá morrendo tudo. Acabou aqui. Tá todo mundo fugindo que nem rato pros buracos aqui. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Vamos só encerrar. GG, galera. Olha quanto a gente matou, hein? Será que eles vão querer pagar a fiança? Rejeitaram. Eles rejeitaram. Eu vou chegar na cidade de vocês, aí eu vou acabar com vocês. Beleza. O assentamento da Polônia. Eu fiquei sem grana por causa das construções. Não tem problema. Cara, minhas cavalarias mataram tanto. Tá construindo o porto, tá construindo a porra toda. Relatório do cardinal. Os caras, o paro de nível. Legal, maneiro. Boa. Gostei. Ok. Aqui, talvez eu tenha que fazer uma baita de uma batalha aqui contra esses caras aqui. Mas vamos vir primeiro aqui? Aqui tem uns cavaleiros fortes, hein? O meu exército... Talvez dê conta. Mas vai ser uma luta que eu vou perder tanto que é melhor recuar. Vamos juntar aqui um no outro. Agora eu dou conta. Ataque noturno. Mata o cara ali. Que covardia, doido. Que sujeira, cara. Ataque noturno. Mata mais aqui. Que canalha. Eu sou um canalha. Eu sou um homem canalha. Eu vou fazer um cerco aqui. Eles provavelmente, em sua arrogância... Vão tentar me enfrentar no campo de batalha, né? Vamos ver como é que fica aqui. Aqui dá pra lutar. Dois pra um. Permitir que esse exército seja controlado pela IA. Ué, mas eu permito... Vou marcar aqui. Vamos lá. Eu vou correr pra cá agora. E vou esperar os inimigos virem pra cima. Enquanto os reforços chegam... Quando os reforços chegarem, a gente cai na porrada. Pra Polônia tem que ser assim. A Polônia tá se apresentando um desafio, né? Eles ficam tão isolados no canto do mapa. No cu do mapa, né? Que é difícil brigar com eles. No começo. A gente acaba nem vendo eles. Agora a gente tá recebendo os reforços aqui. Se eles vão vir ou não. Ué, cadê os aliados que não tão vindo? Agora parece que eles tão vindo. Por que que vocês tão parado, porra? Ah, mano. Eu permiti que a IA controlasse porque achei que ela fosse controlar. Ela não tá controlando. Eu vou ter que lutar, doido. Vamos ter que lutar contra os caras lá em cima. A IA não quer andar. Os reforços não querem vir pra cima. Trollage. Vamos ir pra cá. Eu vou ir devagar pra não cansar, né? Se não, fudeu. Eu vou ter que ir pra cá. Jamais. Eu vou ter que ir pra cá. Ai, ai, ai. Vamos ter que charjar os caras e ver... Nossa, olha isso, cara. Nossos aliados não querem brigar. A gente vai ter que simplesmente brigar sozinho. Isso é muito ruim, cara. É um exército de camponeses. Talvez a gente dê conta dessa merda. Beleza, finaliza esses broches aqui. Opa, fizemos correr aqui. Talvez... Não, eu não acredito, cara. Nosso exército de milícias vai ganhar essa porra aqui? Se a gente ganhar isso aqui, vai ser muito estranho, cara. Nossos aliados só não querem lutar. Os caras estão do outro lado lá olhando. Eu adoro que o FPS não colabora com a luta, né? É muito bom. O FPS... O FPS dá uma zoada e a gente tá ganhando. Ok. Um fugiu aqui. Nobres polonais... A gente não vai ganhar desses caras aqui. Desses Polish Nobles. A gente vai perder pra eles. Mas vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos matar os nobres. A cavalaria deles foi pro caralho agora. Agora é nossa. Beleza. Agora os nossos reforços... Agora nossos reforços vão ter que lutar contra nossos inimigos, galera. Agora é só ficar olhando. Talvez eu avance a batalha pra quando a gente ganhar. Agora é isso. Agora que chegaram todos os reforços... Talvez os caras lutem. Vamos lá. Que raiva, doido. Nunca mais eu vou colocar pros caras... Pra IA controlar os caras. Nunca mais eu vou encontrar os caras! Boa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto